A sua urina tem colarinho? Sou médico nefrologista e clínico geral e me chamo Antônio Lender. Você observa de vez em quando a sua urina no vaso? Se ao urinar houver formação de uma única camada de bolhas grandes que rapidamente desaparece, isso é considerado normal. Mas se ao urinar houver formação de múltiplas camadas de bolhas pequenas que não desaparecem, semelhante ao colarinho da cerveja, pode ser sinal de doença renal. Espuma na urina representa excesso de algum metabólito na urina. E tal metabólito, em até um terço dos casos, é a proteína. Por isso o fenômeno da urina espumosa é traduzido como proteinúria. Todo mundo tem proteínas no sangue, pois elas têm importante papel no nosso corpo. Elas constroem nossos ossos e músculos, transportam as gorduras, hormônios, vitaminas e minerais e medicamentos no sangue. Controlam a quantidade de água corporal por meio da albumina, participam do controle da coagulação do sangue e nos protegem contra infecções, por meio dos anticorpos. Por serem tão importantes para o nosso corpo, a natureza é tão sábia que a quantidade de proteína perdida na urina é desprezível. Então, as proteínas do sangue são Albumina, na maioria, anticorpos e proteínas de baixo peso molecular. O que causa a proteinúria? Você se lembra do néfron? O néfron é a unidade filtrante do rim. Cada rim tem mais de meio milhão de néfrons. O néfron é formado por duas estruturas, os glomérulos e os túbulos. Os glomérulos são nossos filtros propriamente ditos e filtram o nosso sangue, ou seja, peneiram o nosso sangue, deixando passar as coisas ruins, como as toxinas, e segurando as coisas boas, como as proteínas. Já os túbulos são canais por onde passa a urina, recém-formada pela filtração dos glomérulos. Além de conduzir a urina para as vias urinárias, os túbulos têm importante função de reabsorver, isto é, devolver para o sangue as coisas boas, como as proteínas, que eventualmente atravessaram os glomérulos. Sendo assim, a proteínura é causada por um problema nos glomérulos, filtros doentes e com buracos que deixam passar as proteínas do sangue, ou causada por um problema nos túbulos, canais doentes e que não conseguem reabsorver as proteínas que escaparam da filtração e devolvê-las para o sangue. Se a proteínura for com predomínio de albumina, trata-se de proteínura glomerular, traduzindo uma doença dos glomérulos. Se a proteínura for com predomínio de proteínas de baixo peso molecular, trata-se de proteínura tubular, traduzindo uma doença dos túbulos. Agora, se a proteínura for com predomínio de cadeias leves de anticorpos, trata-se de proteínura por hiperfluxo, traduzindo uma doença do sangue, como mieloma múltiplo. Preciso temer a proteínura? Depende. A proteínura pode ser transitória ou persistente. A proteínura transitória é passageira. Acontece nos períodos de febre, exercício pesado ou esforço físico extenuante, infecção urinária, cálculo renal ou posição de pé. Esta última é conhecida como proteínura ortostática e ocorre em até 5% dos adolescentes e adultos com menos de 30 anos. Então, proteínura transitória não merece preocupação. Já a proteínura persistente merece atenção, pois pode ser um pedido de socorro dos rins. A proteínura persistente pode ser devida a idade maior que 65 anos, o envelhecimento renal causa esclerose dos néfrons, obesidade, leva a hiperfiltração dos glomérulos e por filtrarem demais, podem acabar esclerosando, aterosclerose, doença que pode ser causada por colesterol alto no sangue e tabagismo, resultando em inflamação do endotélio, que é a parte interna dos vasos de todo o corpo. Aí inclui os delicados vasos dos rins, que são os glomérulos. E nefrite. A nefrite, na maioria dos casos, é secundária a outras doenças, mas ela pode ser primária dos rins, na minoria dos casos. As causas secundárias são diabetes, pressão alta, insuficiência cardíaca, doenças autoimunes, lúpus, vasculite, amiloidose, sarcoidose, para citar alguns, doenças infecciosas, faringite, piodermite, hepatite, HIV, esquitossomose, doenças genéticas, doença renal policística, doença de fabre, doença de Alport, doença de Wilson, intoxicação por metais pesados, chumbo, mercúrio, ferro, cobre, alguns tipos de câncer, mama, próstata, linfoma, bieloma, e alguns medicamentos, destaque para os anti-inflamatórios, e o lítio. Quando a causa não é revelada pela história clínica e exame físico, a chance é de ser uma nefrite primária. Atenção! Quanto maior o grau de proteinúria, maior a chance de progressão para insuficiência renal, e necessidade futura de diálise, ou transplante renal. E nível maior que 3 gramas em 24 horas, é conhecido como proteinúria nefrótica, e é a de pior grau. Quais são os sintomas de quem tem proteinúria? Maioria não sente nada, e descobre quando se observa a espuma na urina no vaso, ou incidentalmente quando se faz um exame de urina. Quanto maior o grau da proteinúria, maior a chance de desenvolver a síndrome nefrótica, que se destaca pelo inchaço de todo o corpo. Minha urina tem espuma. Será que tenho proteinúria? Basta fazer um exame de urina. Há duas formas de se coletar urina. Urina amostral e urina de 24 horas. Na urina amostral, coleta-se pequena amostra da primeira urina da manhã, sem exercício vigoroso nas 24 horas anteriores à coleta, ok? Mas tal exame tem limitações, pois pode subestimar a proteinúria em negros e pessoas musculosas, ou superestimar a proteinúria em magros e idosos. Na urina de 24 horas, coleta-se a urina de um dia inteiro, inclusive se levantar à noite para urinar. Apesar de ser um exame embaraçoso, é o exame padrão ouro para quantificar a proteinúria. Siga as orientações do laboratório para fazer uma coleta correta. Meu exame de urina acusou proteinúria. E agora? Converse com seu nefrologista. Quando a causa não é revelada pela história clínica e exame físico, podemos contar com o auxílio da biópsia renal. Tal exame é um procedimento invasivo que tem riscos e benefícios. Os riscos são hemorragia, dor, fístula arteriovenosa e óbito, mas em só 0,02%. Os benefícios são diagnóstico da nefrite primária e avaliação da necessidade de tratamento imunossupressor. Os riscos e benefícios da biópsia renal devem ser pesados, já que a proteinúria é uma condição assintomática na maioria dos casos. A biópsia renal é indicada em casos selecionados, a depender do grau da proteinúria, geralmente quando maior que 1 grama por dia ou em ascensão, e sem causa presumível. Qual o tratamento para a proteinúria? O tratamento consiste no controle da raiz do problema, diabetes, pressão alta, seja lá qual for a causa secundária. E no uso de medicamentos que terminam em Zartan ou Pril, Losartan, Valsartan, Captopril, Enalapril. Agora, se a nefrite é primária, pode estar indicado o uso de medicamentos imunossupressores, tais como corticoide, ciclosporina, ciclofosfamida, azatioprina, micofenolato. Converse com seu nefrologista. Atenção! Se você teve nefrite no passado ou tem história familiar de doença renal, encorajo você a observar o grau de espuma na urina do vaso. Essa simplização pode detectar precocemente a recidiva de uma nefrite ou o diagnóstico precoce do primeiro sinal de uma doença renal. Quanto mais precoce a detecção, melhores os resultados. Se sua urina não tem colarinho, que tal comemorar com um copo com dois dedos de colarinho? Beba com moderação. Curta o vídeo. E se você não é inscrito, clique no botão vermelho inscrever-se e compartilhe com quem precisa saber disso. Tenha uma boa semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho